Tenho por dizer, sabes que somos iguais Nas cânticas é um prazer Ficou feliz por vir ver Uma terra tão bonita Mas eu acho que ele custa-lhe mais Olha quando ele arrebita Não meto ponto na escrita Não meto ponto na escrita Olha, sou muito orgulhoso Olha, sou muito orgulhoso Já te vejo a criticar Um caso misterioso Se me visses tantos defeitos Não meias buscar lá, oh lindo azul Nas cânticas não dou gozo Nas cânticas não dou gozo Porque o cantar é minha lida Porque o cantar é minha lida Só vou brincar um bocado Da forma que vens vestida Terceira quadra em seguida Tu cantas que é um encanto Olha, um presente bonito Não tivesses vestido tanto Olha, cantas que é um espanto Olha, cantas que é um espanto Seja no palco ou nas tabernas Seja no palco ou nas tabernas Não olhava em seguida Olha, veja bem o teu espanto Tu veia lá se te governas Mas o que eu gostava tanto Era que também mostrasses as tuas pernas Olha lá se te governas Olha lá se te governas Vou cantando sem receio Vou cantando sem receio Mostra lá tuadas as pernas Não deixes o trabalho feio Não olha, mostra todas as pernas Não mostres a mais pequena do meio Eu respondo ao teu paleio E eu respondo ao teu paleio Nas cânticas não recuas Nas cânticas não recuas Mostro-as do lado e do meio Mas primeiro mostro as tuas Tu a brincar continuas Tu a brincar continuas Canta as quadras acertadas Canta as quadras acertadas Olha até te mostrava tudo Mas tenho as mãos ocupadas Eu gostei das tuas quadras Eu gostei das tuas quadras És um cantador porreiro Eu também tenho as minhas ocupadas Mas escuto-te em primeiro E agradeço a quem me emprestou a gaita Amigo Felipe Gachineiro Olha amanhã o tempo inteiro Canto aqui, canto na rua Foi preciso ser um amigo Foi preciso ser um amigo Porque tu nunca emprestas a tua Vives no mundo da lua Vives no mundo da lua Vives no mundo da lua Leve a resposta certinha É uma resposta certinha Lembram-se de variar Tá farta de ver a minha Saíste-me maluquinha Saíste-me maluquinha Sou filho da velha doutrina Sou filho da velha doutrina Pousa a gaita emprestada Que cantas que é coisa fina E já ficas com as mãos livres Fico a tocar com sortina Oh rapaz-te de Zatina Oh rapaz-te de Zatina E não deixes os deleixos Olha bem a tua concertina Olha bem que não tem queixos Parece um caminhão Mas um caminhão de três eixos Eu vou-te dizer porquê Eu vou-te dizer porquê Tu não fiques encolhido Tu não fiques encolhido Os teus eixos ninguém o vê Se calhar está escondido Tens dois que cabem numa mão E o eixo do meio já está partido Mas não estou arrependido Mas não estou arrependido Mas não estou arrependido Tu tens um cantar sereno Tu tens um cantar sereno Olha se o caminhão tem três eixos É porque não é pequeno Anda linda cantadeira Que noite que há de noveno Anda linda cantadeira Anda linda cantadeira Uma vez que está em condições Eu não vou descer as veiras E ainda ficas assustada Se te chegas bem cá para a Bahia